Então vamos começando a dar uma olhadinha no tópico 5 do livro Não temas o mal, no capítulo 8 do livro Não temas o mal, onde nós vamos entrar em contato agora com uma parte nossa interna que nós podemos chamar de o tirano. Essa parte nossa precisa ser entendida com bastante calma porque ela inclui vários aspectos que nem sempre estão conscientes e disponíveis à nossa percepção. Mas vamos lá com bastante calma e vamos começando por aquela parte nossa que procura autoconfiança. Ou seja, todos nós desde criança inventamos algumas situações na nossa vida em função de uma falta de confiança. Afinal de contas, como criança nós não sabíamos exatamente como que era esse mundo no qual nós estávamos inseridos. E portanto nós dependíamos de verificar o que estava acontecendo a todo minuto. E essa sensação de falta de autoconfiança, ela se tornava uma coisa genuína. Ou seja, eu realmente não sabia. Eu ia para esses lugares de insegurança em função dessa falta de autoconfiança. E nesse lugar de insegurança eu procurava minimizar os meus riscos. E como criança também não tinha tanto problema. Mas quando eu começo a ter uma ideia mais adulta do mundo onde eu estou, eu acabo começando a caminhar para um lugar onde eu quero compensar essa falta de autoconfiança. E nessa tentativa de compensação eu acabo exagerando os meus desejos. Ou seja, eu desejo mais felicidade e prazer do que o que eu estou disponível para receber. E portanto eu começo a exagerar isso de uma forma onde eu quero felicidade e prazer supremos. É como se eu quisesse tudo da vida dando muito pouco. E portanto eu estou desenvolvendo agora uma autoimagem idealizada que faz com que eu acabe sendo algo que eu não sou como nós já vimos nos tópicos anteriores. E isso então sempre me leva a uma situação onde alguma parte interna de mim sabe que isso é inatingível. Alguma parte interna de mim sabe que eu estou trapaceando. E portanto essa parte acaba me levando para lugares de maior insegurança e de menos autoconfiança. Portanto é como se eu estivesse recebendo mais do mesmo que eu já tinha. E eu então fico nessa situação como uma solução, mas essa solução não vem se mostrando muito boa. Mesmo assim eu digo, bom, mas se eu for melhor, se eu me reforçar essa parte minha que eu quero mostrar para os outros, se eu reforçar essa minha autoimagem idealizada, as pessoas vão gostar mais de mim. E portanto essa autoimagem idealizada agora passa a governar a minha vida de uma forma que eu uso possibilidades éticas e morais para poder dar reforço para ela. Como é que isso acontece? Acontece assim, eticamente falando, é como se eu dissesse, eu invento umas desculpinhas, eu digo assim, não, mas sabe o que aconteceu? Eu fui ético, eu consegui, mas não deu certo, porque ainda não foi possível. Quer dizer, eu vou para o lugar das explicações, do deixa para lá, dessa história, e eu invento o ético, estou fazendo certo, é isso mesmo. Por outro lado, eu posso ir para o lado da moral, onde eu digo assim, não, mas se pelo menos eu fosse perfeito, ou seja, se eu vendesse uma moral que eu não tenho, não consigo expressar, se eu fosse perfeito, então eu dava possibilidade, então é porque eu não fui. Então eu começo a inventar histórias para poder fazer com que essa minha parte, que é uma autoconfiança fake, uma autoconfiança que não é verdadeira, venha à tona. Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho apenas uma sinalização de que esse negócio não funciona. Por quê? Porque eu sei que ela é fake, eu sei que ela não é verdadeira. Tem uma parte de mim que está em contato com a verdade. E, portanto, disso, só consigo mais do mesmo. Ou seja, eu consigo mais insegurança que eu já tinha, e eu também consigo mais falta de autoconfiança que eu também já tinha. E, portanto, nessa situação, eu só consigo ficar preso nesse processo. Como? Fazendo um círculo vicioso que me leva a ficar rodando aqui compulsivamente. É como se eu dissesse, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer uso de morais, eu tenho que fazer uso de éticas, eu tenho que dar um jeito para fazer com que essa impossibilidade seja possível. E eu fico gastando energia nessa compulsão. E, portanto, nós podemos chamar que esse círculo vicioso é o nosso círculo vicioso que busca compulsivamente por segurança. E eu fico rodando aqui. Mas, em algum momento, eu vou para o meu lugar de desânimo. E, nesse lugar de desânimo, eu consigo perceber a autotirania para onde eu me remeto. Ou seja, é como se eu fosse para um lugar de martírio. Não vai ter jeito mesmo. Ou então, para um lugar de miséria, sou eu que não presto. Sou eu que não tenho nada para oferecer. Sou eu que sou ruim. As outras pessoas são ótimas. Eu me comparo com o bastidor das outras pessoas. E, nesse lugar, eu vou para um lugar de tirania. E, nesse lugar de tirania, eu só vou criando mais tensão, mais tensão, mais tensão que me leva novamente para a falta de autoconfiança que eu tenho. Que eu tentei fazer com que essa autoconfiança fosse fake. Mas, na verdade, o que eu preciso mesmo é de uma autoconfiança genuína. Então, é como se eu estivesse agora entrando num outro círculo maior, num lugar mais longo, onde eu também fico rodando em busca dessa segurança. E eu fico rodando em busca dessa figurança, mas, ao mesmo tempo, nessa segurança, eu crio um martírio, uma miséria, uma autotirania. E, portanto, nós podemos chamar esse círculo vicioso de um círculo que está crescendo espiralmente, criando cada vez mais dificuldade para nós. E, portanto, ele está funcionando em nome de quê? Ele está funcionando em nome de um eu tirano, que está tentando tiranizar a minha existência de uma forma onde eu erradamente quero algo que a vida não pode me oferecer, a não ser através de um processo evolutivo natural. E, então, eu chego a uma situação onde o guia nos dá algumas grandes dicas nesse processo. A primeira coisa que ele coloca é assim, é muito importante vocês perceberem esses círculos viciosos. Ou seja, é importante que nós tenhamos contato com esse círculo vicioso, porque ele faz com que a nossa vida se torne miserável. Então, precisamos perceber como que ele funciona para nós. Mas isso não poderá ser feito a menos que vocês se tornem completamente conscientes dos modos tortuosos, sutis, quase sempre inconscientes, que a sua autoimagem idealizada especificamente traz à existência no seu caso particular. E nós precisamos, então, perceber o que parte de inconsciência é essa. Que inconsciência é essa na qual ele está se referindo? E, para isso, nós precisamos retornar ao capítulo 4, onde nós vimos que a autoimagem idealizada era composta de um monte de coisas que nós já sentíamos. Ou seja, coisas que eu já sabia que existiam. Desapontamento, manipulação, vergonha, depressão, culpa, ansiedade, frustração, medo, mentira, desânimo. Tudo isso eram coisas que nós já sentíamos e que reagíamos a essas coisas de duas maneiras diferentes. A maneira ética que fazia de conta que era um processo condescendente, dizer que os outros fizeram isso, a má sorte me ofereceu isso. Ou então o destino, é meu destino. Então eu fico explicando eticamente que eu sou muito correto, mas, na verdade, eu ainda não consegui, eu ainda estou, e eu vou dando desculpinhas e não faço o trabalho que precisa ser feito. Por outro lado, eu invento situações morais, onde eu digo, está vendo, eu não presto mesmo e, portanto, eu não valho nada. Então eu mereço a miséria, ou então eu mereço a tirania. Eu tenho que me tiranizar porque isso é muito ruim. Então eu me ataco com a moral ou eu me defendo com a minha ética. E isso também não me leva a lugar nenhum. Mas nós podemos ver isso de uma forma interessante, que é essa daqui. Ou seja, eu pego essa parte aqui, que já é consciente ou semiconsciente, e divido em duas outras, que são emoções. Na parte moral, que me atormentam. E, na parte ética, emoções que fazem com que eu possa viver disfarçadamente. Então eu lido com essa parte que me incomoda de duas maneiras diferentes. Mas, no entanto, estas duas formas me levam para um único lugar. Para emoções que eu nem sempre percebo totalmente. Ou seja, elas não estão totalmente conscientes, e, portanto, elas quase sempre estão inconscientes. É destas emoções que o guia coloca na fala dele. Ou seja, é isso que nós precisamos entrar em contato para que nós possamos saber como que esse círculo vicioso funciona para nós. E, portanto, como que esse processo espiralado me leva para algo cada vez maior, cada lugar pior. E, portanto, eu fico nessa situação de intensidade, criando isso cada vez mais. E usando esse outro processo aqui como um processo compulsivo para tentar encontrar uma solução. Mas, em se encontrar essa solução, sempre é a favor de um lugar mentiroso, de um lugar de trapaça. E, portanto, isso nunca dá certo. Então, voltando para as frases do dia, Então, é como que se essa parte inconsciente, trazida pelo guia, ela é a minha imagem idealizada. E eu preciso conhecer essa imagem idealizada em seu âmago, especificamente. Como que ela especificamente traz existência a essa situação toda, no meu caso em particular, com as minhas histórias de vida. E é isso, então, que nós precisamos começar a fazer. E o guia, então, coloca um pouquinho mais de dicas para a gente. Ele diz assim, Perguntem-se, em quais áreas da sua vida a sua autoimagem idealizada principalmente vem se manifestando de maneira mais intensa? Então, essa é uma boa pergunta. Ou seja, a minha autoimagem talvez tenha escolhido algumas áreas da minha vida onde mais intensamente ela atua. Nessa intensidade, eu acabo percebendo com mais facilidade o dano que ela me faz. Perguntem-se, quais são as causas e os efeitos que estão conectados com esta manifestação? Ou seja, como que existem causas e efeitos envolvidos nesse processo, nessa manifestação? Então, com essas duas questões, eu começo a chegar mais próximo do trabalho que eu preciso fazer e que não venho fazendo em função da parte minha que ou eticamente ou moralmente foge do assunto, criando uma casca nova de dificuldade. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, nesse tópico 5. E, é claro, nós vamos continuar fazendo estudos na sequência desse capítulo. Mas, por hoje, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. E, é claro, é claro, é claro que o jogo tem um jogo todo em que eles estão fazendo.